Fala rapaziada do Estagiário da Bola, em parceria com o Rabisca Moleque, voltamos aqui para mais um resumo da notícia. E hoje a gente vai falar de desistências, Donzinho, porque nessa semana teve duas... Complicado, né? Nessa semana teve duas desistências aí de times que poderiam ter contratado dois excelentes jogadores. Primeiro, vou falar do Flamengo, que desistiu da contratação de Rafinha. Não deu certo, infelizmente, para a torcida do Flamengo, ou felizmente também, né? Alguns torcedores não queriam o Rafinha de volta, e não deu certo. O Flamengo desistiu da negociação, o Rafinha ficou meio bolado, postou um texto lá no Instagram com uma foto falando que ele sabia porque não tinha acontecido a negociação, que tinha gente lá dentro que não queria o Rafinha de volta no Flamengo, Lanzinho. O que você acha? Você acha que o Flamengo se deu mal ou você acha que o Flamengo se deu bem não trazendo o Rafinha de volta? É, em vista do que o Rafinha postou isso daí, ia ser uma guerra política lá dentro do Flamengo. Um quer, outro não quer, mas eu acho que mesmo os que querem o Rafinha dentro do Flamengo, ficou um pouquinho insatisfeito com isso também. Até porque o Flamengo já tem um ótimo lateral direito, que é o Isla, que não tá recebendo pouco, tá recebendo muito. Tem o Mateuzinho, que é um ótimo nome promissor pra equipe do Flamengo, foi revelação da equipe do Flamengo, que é o reserva emediato do Isla. E eu não sei se seria uma boa essa chegada do Rafinha, porque ele estaria disputando posição ali com os dois, e o Rafinha viria disputar posição recebendo bem pra caramba. Não sei se receberia o mesmo salário que ele recebeu quando ele estava pela equipe do Flamengo, e creio eu que não, mas eu acho que foi uma ótima desistência da equipe do Flamengo, em vista também dessa pandemia que tá se agravando, você não sabe dia de amanhã, você não sabe se vai ter futebol amanhã. Uma economia, vamos dizer assim, né? É uma economia, se você trouxesse o Rafinha, poderia acabar ocorrendo igual ocorreu no começo, lá do Corona, quando o Flamengo não quis diminuir o salário dos seus jogadores e acabou demitindo quase a maioria de todos os funcionários pra sofrer essa lacuna aí, pra não ter um desastre financeiro ali na equipe do Flamengo, que o salário dos jogadores do Flamengo não é pouco, e sim muito. É isso aí, Luzinho, agora vamos pra segunda desistência. A segunda desistência é de um time que você conhece bem, de um time que você gosta. Palmeiras desistiu de tentar contratar o atacante Borré do River Plate. O Palmeiras já vinha negociando há um bom tempo com ele, fez umas boas propostas, esperava uma resposta positiva, que não aconteceu. Aí o Palmeiras, não sei se ficou chateado, se a diretoria do Palmeiras ficou chateada com a não resposta das propostas, e acabou desistindo de contratar o Borré, Luzinho. Você acha que isso foi ruim pro Palmeiras, ou você acha que isso foi bom pra equipe do Palmeiras? Olha, em vista de jogador, não sei se o Borré conseguiria fazer a mesma temporada que ele fez, temporadas anteriores que ele fez na equipe do River Plate. O Borré não viria com salário baixo, viria com salário acima do teto salarial do Palmeiras, e bem acima, ganharia quase... Já não é baixo, né? É, ganharia quase em torno de um milhão e meio de reais. Seria um dos top salários do Brasil também, e em vista também, igual eu falei, de situação financeira, de pandemia, você não sabe o que vai ocorrer amanhã. Acho que foi uma ótima desistência da equipe do Palmeiras. A proposta do Palmeiras, sim, era maior, só perdia pra do Toronto, só que a do Toronto já tinha sido recusada, que ele não queria jogar na Majorliga Soccer. Ele ou iria pro Palmeiras ou iria pra Europa, e acabou que ele não foi pro Palmeiras, o Palmeiras acabou desistindo, tirando a sua proposta, e aí não sei o que vai acontecer agora com o Borré. Só sei que o Palmeiras desistiu, acho que fez bem de ter desistido, ele viria com uma pressão enorme, enorme, não sei se... Que nem aconteceu com o Borja quando veio, né? Sim, igual aconteceu com o Borja quando ele veio. É isso aí então, né, Luanzinho? Você, torcedor do Flamengo, você, torcedor do Palmeiras, comenta aí o que vocês acham. A diretoria dos clubes fizeram bem pelas desistências? Deveriam mesmo ter desistido ou deveriam ter insistido? E o que vocês acharam dessas desistências? Isso aí, não esquece também de deixar o like, compartilhar com os amigos, e se inscrever no nosso canal aí, porque a gente vai estar trazendo notícias aí praticamente todos os dias pra você. Todos os dias vai ter notícias, e resumo de notícias também. Isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.